Olá, quem é aluno aí? Esse vídeo é para você assistir antes de fazer as atividades de Geografia do Plano de Estudo Tutorado, volume 6, segundo ano e terceira semana. E eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram, com a lista dos links dos vídeos de português, matemática, geografia, história e ciências, a explicação e a correção também. Assim, você não perde tempo procurando e vai logo fazer suas atividades. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais e você me encontra nas redes sociais pelo meu nome mesmo. Nós vamos falar um pouco sobre ponto de vista e espaços de convivência. Primeiro vamos falar dos espaços de convivência. Os espaços de convivência são aqueles espaços onde nós vivemos com outras pessoas. Realizamos atividades comuns com outras pessoas, dividindo o mesmo espaço. Nosso primeiro espaço de convivência é a casa, onde nós convivemos com nossa família. Também existe a escola, que quando nós crescemos um pouquinho, nós vamos conviver com colegas, professores, funcionários. As praças, para os adultos, os ambientes de trabalho, a igreja, o clube, isso é uma vírgula, né pessoal? etc. Porque existem diversos outros. E o ponto de vista, professor? O que que quer dizer isso, ponto de vista? Ponto de vista é de onde você observa um objeto, uma construção, uma paisagem ou algo assim. Se você estiver vendo uma casa, vamos fazer uma casinha aqui. Se você estiver vendo uma casa bem de frente, provavelmente você vai vê-la dessa forma. É uma casa imaginária, né pessoal? Mas você vai vê-la assim. Essa é uma visão vertical, horizontal. Então, você está aqui, ó, bem de frente da casa, olhando pra ela. É uma visão horizontal. horizontal. Se você estiver, por exemplo, vendo a casa um pouco mais de cima, mas não exatamente uma visão aérea, você vê um pouco de telhado, mas ainda vê um pouco de parede. Essa é uma visão oblíqua. Então, aqui você está vendo a casa um pouco de cima. Você pode estar em cima de um morro, por exemplo. Aqui assim, olhando a casa. Olha só, aqui a linha da sua visão está reta. Aqui a linha da sua visão está inclinada. E tem também quando você vê a casa assim, olha. Ué, professora, como que eu vejo a casa assim? Essa é uma visão vertical. Você está vendo a casa de cima. Então, você está, por exemplo, em um helicóptero. Isso aqui é a hélice do helicóptero, tá pessoal? Isso aqui é meu helicóptero. E você está vendo a casa de cima. A sua visão aqui é reta, só que é reta de cima pra baixo, ok? Então, nós temos esses diferentes pontos de vista. É importante a gente prestar atenção ao ponto de vista, porque o ponto de vista, ele muda, né? As coisas mudam de acordo com o nosso ponto de vista. Quer ver só? Olha só. Esse aqui é um panda, uma borrachinha que eu tenho aqui. E ele está na mesma posição que nós. Nós estamos olhando pra lá, certo? Se ele está nessa posição, essa é a orelha direita do panda. Agora, veja só. Se eu virar o panda, a orelha direita foi pro outro lado. Agora, essa ainda é a orelha direita dele, mas ela está do meu lado esquerdo. Quando nós observamos as coisas, é importante a gente prestar atenção a isso, ok? Onde que fica a direita e a esquerda, de acordo com a posição que estamos. Nós vamos observar nessa atividade diferenças entre fotografias e registrar. Observar qual é uma visão horizontal e qual é oblíqua. Vai ser facinho, eu já te expliquei. Observar uma fachada de uma escola e responder perguntas sobre ela. Localizar alguns pontos de acordo com essa figura. E sobre os seus vizinhos também, a localização da sua casa. Eu espero que os vídeos estejam ajudando você. A leitura completa disso aqui, a correção eu trago no próximo vídeo. Eu sugiro que você faça suas anotações e as suas ilustrações também. Porque quando a gente escreve, quando a gente desenha, a gente assimila melhor aquilo que está estudando. E assim você não esquece o que você aprendeu. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima! E aí 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 Obrigado.